Olha lá, elas hoje estão esperançosas. Quando algumas delas ficam sem namorado, elas pedem ao nosso departamento de costura que façam para elas roupas verdes, porque a esperança é a última que morre. Elas se consideram muito bonitas, se consideram atraentes, mas de vez em quando nem a atração, nem a beleza funciona e elas ficam a perigo. Tem algumas ali que tinham namorados, perderam os namorados e elas estão agora querendo arranjar namorado e como não está fácil, elas estão usando roupa verde, a roupa da esperança. Mas continuam fazendo propaganda da Jequiti, claro, perfumes, maquiagem, cosméticos, os melhores são os da Jequiti.